Aqui tá em torno de 19 graus. Agora, conta a história desse bonequinho. Não é foto de internet não, né? Não, não é. Hoje amanheceu bastante frio aqui. Eu moro aqui numa... Na verdade, eu estou aqui numa chácara, perto da cidade de Professor Jamil, que fica pertinho aí de Goiânia. Então, eu acho que 70 quilômetros, mais ou menos. E aqui amanheceu bastante frio, fez aí por volta de 2 graus, ontem e hoje. E eu pensei, já que teve essa geada aí em cima do carro e na vegetação, eu pensei, se o pessoal do Sul faz boneco de neve, né, quando neva, eu vou fazer um bonequinho de gelo, vou tentar fazer, né? E eu juntei ali o gelo do carro, tentei fazer e acho que deu certo. Olha, mostra de novo aí, Joelson, pra gente. Olha o bonequinho que o Matheus fez lá, gente. O bonequinho de gelo. Agora, esse gelo é o que estava em cima do carro, né, Matheus? Isso. Agora, mostra as imagens lá. A gente vê a imagem aí que você mandou pra gente aí. Inclusive, o capim tá coberto ali por uma nevozinha, né? Por uma camadinha de gelo. Isso. Isso, até a vegetação. Mas é a primeira vez que você vê essas coisas aí, ou quando, nessa época, normalmente tem isso aí? Aqui, na verdade, é a segunda vez que eu vejo geada. Aconteceu também há dois anos atrás. Inclusive, eu fiz um bonequinho, né, de gelo também, quando deu geada aqui. E postei também e fez bastante sucesso. Então, dessa vez, eu pensei, não, vou fazer de novo e vou tentar fazer ele um pouquinho mais bonitinho, né? Agora... Mas como aqui em Goiás, nessa época, tem muita poeira, né? Acabou que o carro ficou sujo de poeira também e ficou assim. Aí, eu até brinco que aqui, na verdade, não é um bonequinho de gelo. É um monstrinho de gelo. Ah, porque... Então, na verdade, essa cor meio escurecida dele é por causa da poeira que estava no carro, né? Da poeira. Isso, isso. Mas ficou bonitinho, viu? Ficou bonitinho. Agora, quando você postou, Matheus, a início, mesmo a gente sabendo que a gente tá no frio, aquela coisa toda, nem todo mundo acreditou, né, que foi feito aí, que foi feito com gelo, né? Não, não acreditaram. Até o pessoal brincou que hoje foi o outro bonequinho que eu tinha feito antes, né? É, há dois anos atrás. Mas não, esse aí foi hoje. Aí, ó. Você vê que ele tá meio escurinho porque foi o gelo, né, que caiu ali sobre o carro. Então, quando o Matheus passou a mão, né, o gelo caiu em cima da poeira. Então, por isso que ele ficou escurinho, mas ficou bonitinho aí, viu? Agora, durante a madrugada, você acha que deve ter feito o que aí de temperatura, Matheus? Aqui, por volta de meia-noite, uma hora da manhã, tava cinco graus. Cinco? Então, mesmo durante a noite, fez bastante frio. Cinco graus? Cinco graus. Meu Deus. Por volta de uma da manhã. Desculpa a indiscrição. Você mora com quem da sua família aí, Matheus? Eu moro, na verdade, na cidade, né, e a gente vem aqui na chacra só final de semana. Mas como eu soube que ia fazer bastante frio, e eu sei que aqui é uma região mais tria, porque geralmente na zona rural faz mais frio do que lá na cidade, então eu vim com a minha família pra gente passar um pouquinho de frio aqui. Então eu vou fazer bastante frio aqui. Então eu vou fazer bastante frio aqui.